Olá, muito boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso webinário. Agora são 16 horas aqui em Londres. Vamos estar dando início a mais um calendário econômico semanal. Muito bom, presente vocês aqui. Boa semana, vai ser uma semana bastante calma, somente com dois webinários específicos para a gente trabalhar nessa semana. Vamos falar sobre estoques de petróleo bruto na quarta-feira, às 13h15 daqui de Londres e às 11h15 da manhã do Brasil. Vamos ter na quinta-feira a Ernie Seasons da Nike e FedEx. Vamos falar das 6 horas da tarde aqui de Londres e às 15 horas do Brasil. E vamos falar um pouquinho sobre o mercado nas condições desta semana. Então, os futuros de ações aumentam conforme aumenta a confiança na recuperação da economia. A questão dos futuros de ações subiram nessa segunda-feira e os rendimentos do Tesouro caíram em máximos em um ano, após a aprovação do pacote de ajuda de 1,9 trilhão de dólares para a economia dos Estados Unidos. Os contratos vinculados ao Dow Jones Industrial subiram aí a 119 pontos e os futuros do SP500 subiram 7 pontos e o do Nasdaq de alta tecnologia ganharam 33 pontos. O Tesouro aí de 10 anos caiu ligeiramente para 1,618% na manhã dessa segunda-feira, mas permaneceu elevado, já que a confiança dos investidores em uma recuperação econômica foi impulsionada pelo pacote de ajuda dos Estados Unidos e a promessa aí do presidente John Biden de que todos os americanos seriam elegíveis para receber uma vacina do Covid-19 a partir do dia 1º de maio. Muitos traders e economistas acreditam aí que a inflação ela subirá com estímulo adicional, mas o secretário do Tesouro, Janet Wellen, disse aí que os riscos de inflação dos Estados Unidos continuam moderados, apesar aí do pacote de alívio. Ela ainda complementou que o risco mais significativo que enfrentamos é uma força de trabalho marcada por um longo período de desemprego, que pessoas sem trabalho, sem conseguir encontrar emprego, podem ter um efeito permanente no seu bem-estar. Acho que esse é o risco mais significativo. Foi o que ela disse num programa This Week da ABC e ainda onde o apresentador perguntou para ela e há risco de inflação e ela respondeu acho que existe um pequeno risco e eu acho que isso é administrável. O medo de um aumento da inflação ele provavelmente estará nas mentes dos investidores quando o Federal Reserve vai se reunir esta semana. O presidente do Federal Reserve, Jeremy Powell, disse que a inflação ela provavelmente aumentará com a recuperação da economia, mas acredita que será temporário. O SP500 começará a partir de hoje um objetivo de estender a sua sequência de vitórias para um quinto dia. O índice do mercado amplo subiu 2,6% na semana passada e o Dow subiu 4,1% e o Nasdaq subiu 3,1%. O Dow e o SP500 fecharam nesta sexta-feira em altas recordes. Falando um pouquinho de Bitcoin, o Bitcoin superou brevemente os 61 mil dólares nesse final de semana atingindo um record histórico antes de cair drasticamente. O Bitcoin atingiu seu limite máximo no sábado chegando ao valor de 61.556 dólares e ele foi negociado em torno de 55.300 na manhã desta segunda-feira. O Bitcoin pode sofrer uma queda mais profunda no curto prazo se os rendimentos dos títulos dos Estados Unidos continuarem a subir, desestabilizando os mercados de ações. Os estudos técnicos com o índice de uma forma relativa do gráfico semanal também alertam para uma notável retração dos preços. No entanto, a perspectiva mais ampla ainda permanece otimista aí, prevendo uma alta de 175 mil dólares até o final desse ano de 2021. Então, isso é uma boa perspectiva aí para quem está trabalhando com Bitcoin e tem capital para segurar esse ativo. Entrar com uma compra agora com take profit no valor de 175 mil dólares é provavelmente ficar milionário até o final desse ano de 2021. As ações da Dow Jones referente à questão da Nike, como a gente vai ter divulgação de Journey Seasons nessa quinta-feira. Então, dentro aí do Dow Jones Industrial, as ações da Nike estão se aproximando aí de 148,05 pontos aí de compra de uma base plena de acordo com a análise feita nessa última semana. As ações, elas estão cerca de 5% longe do seu ponto de compra em meio ao avanço aí de 5,3% na semana passada e essas ações subiram aí dentro desse período de hoje, dessa segunda-feira, a questão de 1%. Agora, falando um pouquinho das líderes da bolsa Dow Jones, a Apple e a Microsoft, né? Estão aí entre as principais ações da Dow Jones. A Apple subiu aí 2% nessa segunda-feira, após a queda de 0,8% na sexta. As ações da Apple, elas permanecem aí abaixo da sua linha de 10 semanas, mas uma forte recuperação acima desse nível seria otimista aí para as perspectivas da ação. Por enquanto, a ação está encontrando suporte aí em torno de sua linha a longo prazo de 40 semanas. Em 18 de fevereiro, as ações da Apple acionaram aí a regra de venda com o seu corte de perdas de 7% a 8% quando caíram mais de 7% abaixo do seu ponto de compra de 138,89% em um copo com alça, né? Enquanto isso, a Microsoft caiu aí quase 1% nessa segunda-feira em ritmo aí a adição de queda de 0,6% da sexta-feira. A ação, ela ainda está acima do seu ponto de compra de 232,96% e na faixa de compra. Seriam essas informações que eu teria para passar para vocês dentro dessa semana, o que a gente tem para trabalhar. Vai ser uma semana bem leve, somente com dois webinários. As informações mais importantes de mercado foi isso que eu acabei para passar para vocês. Não temos nada relevante até o momento que foi passado enquanto eu estava apresentando o webinário. E gostaria de deixar mais uma vez o convite feito para vocês acompanharem aí o nosso webinário de estoques de petróleo na quarta-feira. E qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, podem contactar o gerente de conta de vocês. Gostaria de encerrar aqui, então, o nosso webinário. Agradecer a presença de cada um de vocês. Desejar uma ótima semana de excelentes resultados. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau